É bom demais, Júlio! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal Parque 17. Seja muito bem-vindo e o vlog de hoje é mais um aqui da série de vídeos no Rio de Janeiro. Dessa vez a gente vai pra Ilha do Japonês, outro lugar que falam muito bem de lá. Mas eu também não conheço, não sei nem como ir. A gente tá vendo aqui como é que faz. Então, fica aí comigo até o final. Já deixa o seu like, compartilha, comenta, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E é nóis! 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 E aí galera, eu quero o jeito de atravessar andando, 5 pontos ou 10 pontos, pra quem quiser atravessar no barquinho, eu vou andando, aí irei ali atrás, de borda desse. Fazer, eu não vou fazer. Fazer a pergunta, sei que vai entender. Sim, poeira. É só nessa fundura mesmo, eu precisava nadar aqui, não dá pelo pelo lá. É doido? Esse é um pegado. Bora, bora. É bom demais, Ju. É bom demais, Ju. É bom demais, Ju. Chegamos no barquinho. Chegamos no barquinho. Gostei também pra ouvir. Já chegamos aqui do outro lado, e vamos atravessar a ilha agora, pra ver a vista de lá. É bonito demais, Ju. É pronto demais, Ju. É pronto demais, Ju. Pra atravessar? Aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos chegando do outro lado da ilha. A Ilha de Noche. Você não quer se machucar, machucar Não se perca muito perto Não se perca muito perto Não, não, não Put your arms around somebody else And then punish yourself, punish yourself Trophies like blood underneath your fingernails E você não quer se machucar, machucar Não se perca muito perto Não se perca muito perto Não, não, não Não, não, não Então galera, essa é a ilha do japonês, eu acho que a gente não vai ficar muito aqui É uma ilha artificial, pelo que eu descobri É legal, vale a pena conhecer o mar, é muito bonito Como vocês podem ver aí Mas assim, eu não acho que tem espaço para você curtir um dia todo, sabe? Eu acho que é vir, conhecer, marcar um 10 E eu acho que você já conhece a ilha, vale a pena A água é mais quentinha, é bonita, é cristalina também Então eu recomendo sim você vir aí, mas eu acho que não vale você vir para passar o dia todo Espero que tenham gostado, deixe o seu like Espero que tenham gostado, deixe o seu like Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que você gosta Ative as notificações, comente o que você achou Até o próximo vídeo, tamo junto